Fala galera, beleza? Aqui é o Lucas e hoje eu tô aqui pra mais um vídeo no canal. Peraí, deixa eu agitar a câmera. E hoje galera, como vocês estão vendo essa coisa aqui, essa pequena coisa aqui, vocês devem estar se perguntando, o que que é isso? Mas, eu já vou mostrar. Ah, então né gente, vocês não estão conseguindo ver, mas são bonequinhos aqui embaixo, que é, dividindo com o conjunto aqui, que veio, que é, que você, que eu acho que vocês vão gostar, porque eu tô gravando esse vídeo pra mostrar pra vocês, que é a casinha do Snoopy. E, sim, eu não gosto de Snoopy, mas eu gosto, eu gostei dessa casinha. Tipo, é muito legal ela, dá pra fazer muita coisa. Aqui ó, vamos começar a mostrar primeiro pelos personagens. Deixar a casinha aqui, aí depois a gente vai ver. Pera um pouco. Deixa eu ajeitar aqui pra câmera. Aê, agora sim. Os primeiros bonequinhos que veio é o Snoopy. O Snoopy aqui ó, ele é bem, bem legalzinho aqui, bem simples. Inclusive, faz tanto tempo que eu não brinco com ele. Agora eu deixo de mostrar, ó. Olha aqui ele ó, de lado, aqui ó, do outro lado, costas. Tem como fazer várias coisas. Tem tipo como desmontar ele, mas eu não vou fazer isso, porque dá muito trabalho pra montar de novo, principalmente as mãos. Aqui ó, tem como virar a cabeça pra trás, deixar os braços pra frente e fazer um monte de coisa a mais. Só não pode deixar muito pra trás, senão a cabeça sai, né? Então, né gente, já vai deixando seu like, se inscrevendo no canal, ativando o sininho, depois não é ficar com a gente pra vocês não perder nem o vídeo. E é isso. Agora, vem o outro bonequinho, que é esse passarinho aqui, que eu não sei o nome, me esqueci. É esse passarinho aqui ó, passarinho, legal, legal esse passarinho. Gostei dele. Esse é o passarinho, aquele gelado, aquele de frente, bem esquisito, parece um dinossauro. Aqui ó, aquele de lado, do outro lado. E aquele de costas. Aí tem esses dois bonequinhos aqui, que entram com essa casa. Agora eu preciso ajeitar a câmera de novo. Botar aqui. Vocês vão ficar aqui. Aqui, olha gente. Então, vamos começar pela parte de cima. Aqui, a gente tem a casinha de cachorro do Snoop, né? A casinha normal. Bem, então, aqui a gente tem o telhado da casinha, né? Que abre e fecha, abre e fecha. Inclusive, ó gente. Gente, olha. Aqui ó. Vou mostrar aqui ó. Que... Vocês estão vendo o que tem esse negócio aqui? Essa. Eu acho que vocês nunca... Aí ó. Essa escadinha aqui ó. Essa coisa aqui ó. Ó, vou mostrar, vou mostrar. Tentar mostrar. Aqui ó. Esses bloquinhos aqui, bem pequenininhos. Então, né gente. Esse bloquinho pequenininho. Tem como o Snoop entrar na casa. Aqui ó. Eu boto ele. Tem que ser deitado. Senão não dá. Eu boto ele aqui. Eita. Eita. E se empurrar ele. Ele fica na escada. Então, eu vou empurrar ele um pouquinho aqui. E até ele ir pra escada. Aí. Vai Snoop. Tá vendo? Tá descendo. Mas ele não quer descer. Ô Snoop. Tá com preguiça? Gente. Agora vai. Pronto. Desceu agora. Desculpa. Aí aqui. A gente tem o... Essa caixa de correio aqui. Pipiu pode... O passarinho pode ficar aqui em cima. Ou ele pode ficar no telhado. Ou ele pode entrar na casa também. Meu Deus do céu. Meu Deus. Tirei um pouco do telhado. Calma aí. Que eu vou consertar aqui. Bem rapidinho. Vai demorar nada. Pronto. Consertei. Bem rápido. Aí eu boto ele pra descer também. Vai. Vai. Desceu. Uhul. Agora a gente tem a parte subterrânea da casa. Ah. Nem mostrei tudo. Aqui tem essa plantinha aqui. Tem uma flor. Uma florzinha. E tem esse tronco de árvore aqui. Eu tinha montado aquele negócio. Mas depois... É. O outro... O resto do tronco. Mas aí depois eu perdi. Não sei o que aconteceu. Aí. Os dois entraram na casa subterrânea. E já de início vamos começar pela sala. Aqui na sala. A gente... Pera. Assim. Tá bem melhor. Aqui. É. Não acho que tá muito bom. Deixa eu ver. Ó. Aqui a gente tem a casa subterrânea. E aqui onde tem essa televisão é a sala. Então, né gente. Vou mostrar aqui. Vou cortar minha cabeça aqui. Essa daqui é a sala. Bem bonitinha ela. O sofá aqui tem como mover ele. Olha. Ele tá aqui. Agora aqui. Agora aqui. Agora aqui. Ele... Ele... Aí os personagens conseguem ver televisão. Só que... Ele... Eu acho que... Eu acho que fica muito perto. Eu acho que... O brinquete esqueceu disso. Aí ele fica assim. Tem que ver televisão assim. Não. Ou ele tem que ver assim. Em pé. Aqui. Ou ele tem que ver assim. Tá do meio. Eu prefiro que ele veja assim. Que aí ele... Aí ele fica mais confortável. Aí. Aqui a gente tem um baú. Onde tem umas coisinhas aqui dentro, né. Tirar o baú. Pra mostrar o que que tem. Aqui, ó. No baú. Tem os acessórios aqui, olha. Os acessórios amarelos. Que são... Um secador. Tá bem. Mostra o secador. Pera. Esse secador aqui. Bem amarelo. Pera. Aqui. Ele. Esse secador. Que é secador de cabelo. Pra quem não consegue ver direito. Mas eu consigo. É um secador de cabelo. E o outro item é um pente. Um pente. Um pente. Um escorra de cabelo. Um pente. Do jeito que você chama aí. É... Aqui, ó. Aí eu guardo eles. Vou guardar eles de novo. Aqui, ó. Guardar eles. Aí eu... Aí eu boto aqui. Aqui de novo. Aí tem o baúzinho. Certo. Agora a gente tem... Essa mesinha aqui. Que praticamente não serve, né? Não serve pra muita coisa. Então, né, gente? Aqui a gente tem a mesinha. Que tem esse leite. E essa caneca. É bem simples ela. Aqui a gente tem uns troféus do Snoopy. Aqui tem um pneu. Porque eu não sei. Aqui a gente tem uma bolsa. Olha. Tirar a bolsa aqui. Uma bolsa. E... A gente tem algumas cartas aqui. Aí... Aqui, olha. Tem essa... Essa coisa aqui que eu achei bem bonitinha. Olha. É um armário. Vou pegar ele aqui. Pra mostrar pra vocês. Olha. Esse daqui é o armário. Olha. Ele abre... E a gaveta também. Só que é bem difícil de abrir a gaveta. Olha. Abri, olha. Abri. Olha. Aqui, ó. Abri a gavetinha. Agora a outra é difícil. Pronto. Olha. Aqui. Agora eu vou encaixar de novo. Agora vamos para o banheiro. Banheiro aqui. Bem legal. Tem uma flor aqui no começo. Aqui, ó. Aqui. Nessas cinco gravadinhas. São as gravatas do Snoopy. Onde eles botam as gravatas. Ele é onde ele bota as gravatas dele. Aqui a gente tem, né? A banheira. Aqui, ó. Nesse espacinho aqui. Que tem a luzinha aqui, ó. Nesse espacinho aqui. Aí o Snoopy pode vir aqui. Vim tomar banho. Aí aqui nessa luzinha vermelha e azul. Ele pode escolher água quente ou água fria. Aí é isso. Aqui tem um espelho. Aqui, ó. Esse lugarzinho aqui onde tem o espelho. Tem um secador. Outro secador. Incrível, né? Que pareça. Aqui tem um quarto. Agora vamos pro quarto. É bem simplesinho. Bem simplesinho o quarto. Não tem como ver direito a cama. Mas, ó. Esse negócio aqui, ó. Verde. Esse negócio verde aqui. Bem do caminho. Aqui é onde tá meu dedo. Que é o negócio. Aí a gente tem uma cadeira aqui, né? Aqui a gente tem uma mesa. Provavelmente pra jogar ou estudar. Sei lá. Aqui a gente tem outra escova, né? Esse negócio amarelo aqui. Outra escova. E aqui a gente tem uma mesinha, ó. Do lado da cama tem uma mesinha. Bem pequena, mas dá pra ver. Não sei se vocês conseguem ver, mas é aqui, ó. É aqui, ó. Acho que vocês não conseguem ver pela minha visão. É. Essa é a casa do Snoopy. Se você gostou do vídeo, se inscreve no canal. E deixa o seu like e ative o sininho das notificações. E se você não gostou, faz a mesma coisa. E aí, e aí, e aí, e aí, e aí, Snoopy. Era pra eu falar isso. Já que ele falou, né? Agora é hora de nos despedir. Então, né, gente? Como eles falaram aqui. Deixa o seu like, se inscreve no canal e ative o sininho das notificações pra vocês não perderem nenhum vídeo. Então é isso e tchau!